Mais uma empresa que é a Poconé Auto Center, que vai trazer mais benefício para os rolimorenses aqui também, enfim, gerando mais emprego. E a gente vai conversar agora com o Wagner ou o Poconé, como muitos conhecem aqui no município de Rolim de Moura, que vai falar para a gente um pouquinho mais desse novo empreendimento que vem somar aqui no município de Rolim de Moura. Poconé, mais empreendimento, vai gerar mais emprego e mais benefício também para quem é aqui de Rolim de Moura. Bom dia, bom dia. Estamos aí contentes por esse empreendimento ser inaugurado hoje aqui, Poconé Auto Center, em frente a Poconé Veículos, aqui em Rolim de Moura. Então acredito que 11 anos de Poconé Veículos, 10 anos consagrado a melhor loja, todo ano ganhando como a melhor garagem de Rolim de Moura consecutivo. Então acredito que esse Auto Center, que a pessoa vai acreditar na Poconé Auto Center, vai acreditar na equipe, porque a chave principal sou eu no caso, que trabalharei com transparência, trabalharei com, com certeza aí, trazendo mais clientes, porque é um cliente bem atendido, ele vai falar bem da loja. Então com certeza quero convidar você aí a passar aqui, a conhecer essa loja aqui, é uma loja sofisticada, tem os melhores mecânicos, melhor equipe aqui da região, você pode ter certeza isso aí. Então é gratificante aí, tem uma equipe boa. Então é um convite aberto a você que não pode estar presente hoje na inauguração, mas espero você. Motores de carro, injeção eletrônica, balanceamento, alinhamento, suspensão em geral, é multimarcas, muitas vezes aí você quer comprar um pneu, uma capota, uma bateria, a gente vai ajustando aqui esse Auto Center para atender geral um carro, mas você que quer aí fazer esse alinhamento, quer fazer aquela prevenção do seu carro, para não ter que trocar tudo depois ou esperar quebrar, pode estar passando aqui que a gente vai ser sincero aí, na hora de fazer o orçamento, vai ser aquela transparência, na hora de passar o orçamento de valor, vai te mostrar o que que é, porque às vezes a pessoa fica inseguro em chegar no lugar e fala, ó, troca o que precisa. Então a gente passa por isso também aqui em Rolho de Moura e todo lugar. Então acredito que você vai vir aqui, tem uma sala de espera ali legal para você estar olhando, fazer a manutenção do seu carro, tomando ali um chá, um leite com toddy, estão fazendo uma coisa legal aí, não só para ganhar dinheiro, mas para continuar com esse nome aí, isso é muito bom e importante para a Poconé VX e agora para a Poconé Auto Center.